Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou te ensinar como vocês podem estar aí fazendo o processo para estar vendo as senhas salvas no seu Samsung Galaxy A24. Primeiramente você pega, vem, procura acessar aí o seu Google, certo? Acessando o seu Google, você vem na área de pesquisa e procura por gerenciador de senhas. Clicando nessa opção de gerenciador de senhas, você vem na opção aqui, ó. Logo inseguro com chaves, certo? Não, você desce um pouco e vem em gerenciamento de senhas do Google. Você clica nessa opção, clicando nela, vai carregar aqui e você já vem direto para ir de gerenciamento. Aí você vai clicar para fazer o seu login, certo? Vou clicar para continuar aí, vou te fazer o login para a gente estar vendo as nossas senhas, ó. Pronto, aí agora vamos começar. Ele vai estar salvando nossas senhas. Por exemplo, já tem uma senha aqui que eu posso estar até acessando, certo? Aí vai pedir a minha senha, vou deixar colocar a minha senha, certo? Uma forma de segurança aí. E vamos aqui. Aí a gente pode ver o nome da conta, certo? A gente pode ver o nome da conta e a senha aqui. Tá bom? Daqui a pouco você faz esse processo, eu posso estar até editando depois. Então, a lição que você faz esse processo, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Não esquece, pessoal, de estar deixando aquele like para estar dando aquela diapêntica aqui do canal, certo? Só vou voltar aqui de novo, mostrar para vocês. Não esquece de estar deixando aquele like, né? Até o próximo vídeo, valeu e tchau, pessoal. Tchau. Tchau.